Oh, minha alma, retorna tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Me formar, me amar, oh, minha alma, retorna tua paz. Amém. 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 Amém.